É a primeira visita oficial de Rui Barreto ao Porto Santo enquanto secretário da Economia. O governante ouviu alguns empresários locais. No final da visita ao Parque Empresarial, deixou um anúncio. Nós vamos ter aqui no gabinete uma pessoa em permanência para apoiar os empresários do Porto Santo nos diversos sistemas de incentivo, todo o ano, apoiando-os. É uma ilha mais distante, mas que merece, de facto, acarinhar os empresários que têm mostrado a coragem, a resistência e a resiliência de num tempo difícil não deitar a toalha ao chão e andar para a frente. O destacamento será feito através do Instituto de Desenvolvimento Regional. A juntar a este apoio permanente, Rui Barreto adiantou ainda que os empresários do Porto Santo, em breve, vão poder apresentar a candidatura para apoios na reabertura dos espaços comerciais através do programa Adaptar. Já assinei a portaria para o programa Adaptar e, portanto, muito em breve será aberto o aviso. O programa Adaptar é um programa de 5 milhões de euros que visa, precisamente, apoiar os empresários na reabertura dos espaços comerciais, do comércio, dos restaurantes, com a sinalética, com as medidas de proteção individual, as máscaras, os desinfetantes, enfim, os acrílicos para a abertura dos espaços e que, em breve, as empresas do Porto Santo poderão se candidatar através do Balcão 2020, um processo simples de submissão das candidaturas e que nós vamos fazer um adiantamento de 50% do valor elegível. Estamos a falar de despesas até 5 mil euros, em que 80% desse valor é a fundo perdido e, portanto, aqui também uma oportunidade para ajudar os empresários do Porto Santo. No PAC Empresarial do Porto Santo estão instaladas 16 empresas. Há quatro novos projetos de localização em análise.